Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou trazer as novidades que chegaram da casa. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, certo? Então bora lá ver as novidades. Vou começar aqui mostrando as watchtapes. Gente, que linda! Essa daqui é geométrica, tem esse kit com 5 rolinhos, cada rolo tem 5 metros. Tem essa também aqui, gente, com essa estampa de coala, pinguim, urso, bailarina e sereia. Também aqui com 5. E tem esse aqui também, gente, que é na cor pastel, mas vem um rolinho com brilho. Aqui são um total de 6 rolinhos. Tem também, gente, essa daqui. Opa! Essa daqui. Ó, aqui vem 3 rolinhos. Cada rolinho desse aqui tem 3 metros. Tem também, gente, esse daqui é um adesivo, tá? Então são vários adesivos aqui que destacam. Também são desenhos sortidos. E tem esse daqui, gente, que é o watchtapes com o suporte. Então aqui no total aqui também vai ser 5 rolinhos de watchtapes. E aqui são as massinhas, tá? Essa massinha, gente, vem com cheirinho. Vem no potinho. Olha que o kit vai ser vendido dessa forma. E tem essa daqui, que é com molde. Também são os potinhos. E nas tampinhas tem os moldes pra fazer o desenho. E também, gente, veio esse papel mágico. É um papel pra desenho. Ele é tamanho A4. Também é da casa, né? E ele vem, gente, com 5 folhas, cada pacote. E também vem com esse palitinho prástico pra fazer os desenhos. Veio também, gente, esse kit aqui em tom pastel, que tem os alfinetes, tem clipes e prendedor de papel. Olha que lindo. Veio também aqui essas duas opções de alfinetes. Tem também, gente, mini grampeador. Olha que delicadeza. Veio essas quatro cores. Olha o tamanho pra vocês verem. Bem pequenininho. E aqui vou mostrar pra vocês, ó, quais são os grampos que servem. E também, gente, veio esse marcador aqui com carimbo. Ele é vendido, o blister com as seis cores e também vai ser vendido pela unidade. Tem também aqui caneta em gel neon. Caneta em gel com brilho, essas cores. Tem também bloquinho adesivo. Esses modelinhos, gente. Então, foram essas as novidades que chegaram. Bom, pessoal, então essas foram as novidades que chegaram. E já está tudo disponível no site. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja. Que nós somos uma loja online, tá bom? Então, eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Um tchauzinho pra vocês. E até o próximo vídeo.